Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Acaba de ocorrer o fato político envolvendo Brasil e Estados Unidos, mais surpreendente deste século. O governo norte-americano pegou pesado com Bolsonaro e seus milicos amestrados. A revista Veja publica reportagens sob o título, nos Estados Unidos, Fachin reconhece que eleição tem risco de golpe. O jornal O Tempo noticia que Joaquim Barbosa vê risco de golpe no Brasil. E quem diz isso são um ministro e um ex-ministro do STF. Apenas isso. No início da tarde desta quinta-feira, 7 de julho de 2022, a imprensa brasileira noticia que o Congresso dos Estados Unidos pode aprovar uma emenda ao orçamento do país, punindo o Brasil se os militares tentarem um golpe de Estado a mando de Bolsonaro. O projeto de lei foi noticiado primeiro pelo jornalista Brian Muir no site estadunidense Brasil Wire e prevê a descontinuação da ajuda de segurança caso se determine que as Forças Armadas tiveram papel decisivo nas eleições ou promoveram um golpe de Estado no Brasil. O projeto de lei norte-americano tem cinco pontos. Primeiro, se as Forças Armadas interferirem ou impedirem, obstruírem a votação, operações de contagem ou operações eleitorais por autoridades eleitorais independentes. Se as Forças Armadas manipularem, procurarem manipular ou cancelarem os resultados das eleições. Se as Forças Armadas envolverem-se em esforços coordenados de informação ou comunicação para minar a fé popular e a confiança em autoridades eleitorais independentes ou questionarem a validade dos resultados eleitorais. Se as Forças Armadas usarem mídias sociais ou outros sistemas de comunicação de massa, incluindo aplicativos de mensagens móveis para tentar influenciar opiniões generalizadas sobre a validade dos resultados eleitorais ou com relação à conveniência de qualquer resultado específico. E se as Forças Armadas encorajarem, incitarem ou facilitarem atividades ou rebeliões em relação aos processos eleitorais, a apurações eleitorais ou a resultados eleitorais antes e depois das eleições presidenciais. Segundo uma porta-voz da Casa Branca no mês passado, durante a primeira reunião bilateral entre dois presidentes, Biden disse que confia no sistema eleitoral brasileiro, o que em linguagem diplomática significa que ele não endossa as suspeitas do presidente brasileiro. Em agosto de 2021, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, advertiu o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, contra interferir nas próximas eleições, manifestando preocupação com as denúncias desprovidas de fundamento de Bolsonaro contra o voto eletrônico. Em abril deste ano, o ex-cônso dos Estados Unidos no Brasil, Scott Hamilton, publica a matéria no jornal O Globo, em que avisa que uma tentativa de Bolsonaro interferir na integridade do processo eleitoral brasileiro será objeto de repúdio absoluto e de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países. A proposta em trâmite no Congresso norte-americano pede que o secretário de Estado apresente ao Congresso um relatório sobre todas as ações tomadas pelas Forças Armadas do Brasil com relação às eleições presidenciais de 2022. Porque se o Brasil for punido, não poderá mais acessar fundos destinados a programas globais de saúde, a missões de paz, auxílios contra desastres, a crise migratória de refugiados, a conservação ambiental, a antiterrorismo, entre outros exemplos. Recentemente, o porta-voz da Casa Branca relatou que o atual presidente, o democrata Joe Biden, disse a Bolsonaro que espera que os resultados das eleições brasileiras sejam respeitados. Eis por que Bolsonaro está dando aos pobres no último ano de seu governo tudo aquilo que ele negou nos três anos anteriores por uma razão muito simples. Agora, ele tem que vencer a eleição de qualquer jeito. O golpe deixou de ser uma opção para ele. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. e um abraço para todos.